Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo no canal Uou Oi rapaziada, hoje com você vai ser mais um vlog pra vocês, minha que doido Então rapaziada, hoje eu vou viajar, vai eu e minha família viajar pra Olimpia E eu espero que vocês gostem do vídeo, beleza? A gente vai lá na casa dos parentes, faz tempo que eu não vejo E vai lá ver minha avó, que também faz tempo pra eu não ver, beleza? Então rapaziada, hoje eu vou deixar o like e se inscrever no canal, moleque doido Rumo a 80k, moleque, beleza? Bom, hoje eu queria falar pra vocês um negócio muito bacana Hoje a gente completou 70 inscritos, moleque doido, 70, mano Vocês são foda demais, moleque Sempre compartilhando e dando like nos vídeos Rapaziada, compartilha pra gente com 80 inscritos Muito rápido Eu postei no meu último vídeo que a gente ia chegar A 70 inscritos até segunda-feira Mano, já é sexta-feira E vocês conseguem chegar a essa marca em um dia, moleque Rapaziada, eu quero agradecer muito vocês por causa disso Mano, eu queria falar pra vocês também Eu queria divulgar um canal do amigo meu Que é o canal Amigos Cauter Que é do meu amigo João Pedro Dá uma passadinha lá, o canal é uma da hora de rodeio Se vocês gostarem Faça lá e ajude os caras lá Rapaziada, tá quase de noite já pra gente partir Só que a gente não vai hoje A gente vai amanhã Então vamos arrumar as coisas hoje Pra amanhã sair preparadinho Seis e meia ou sete horas da manhã Para a Olímpia Falou rapaziada Até amanhã E tchau E fui Vejo vocês amanhã Tchau Bom dia rapaziada Já tá de manhã cedo pra gente ir para ouvir Mas o dia não tá muito bom Tá chovou Rapaziada, como é que vocês podem ver Tá tudo molhado o chão aqui atrás de mim Tem poça dado Aqui tudo aqui também Possa dado e tudo Chuveu pra caramba hoje A noite E nem sabe se a gente vai tomar Ou se vai conseguir sair Eu vou levar o drone Pra gente erguer ele lá no Termas Mãe que doido E aproveitar que a gente vai lá já Mano, como eu vou passar em frente O Hotbit Eu vou erguer o drone pra vocês Mãe que doido Mas só que eu não vou erguer Só vou mandar o drone por cima Então Moleco Hot Fica com o vídeo Nós Saindo daqui Falou Música Tchau Casinha Até segunda Música 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 Nós tá atolado aqui nessa bosta Olha aí Nós tá atolado Agora vai puxar nós Que doido Olha lá o cara Vem atrás Arrumando A caminheta Vai fugir a nós Vai fugir No leiteiro Vai, vai, vai Miséra Eita miséra Rapaziada Onde a gente entrou Olha lá Buraqueira do caralho Miséra Música 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 Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say, I say you like that If I hate you, then I'm someone new Baby, but you know I never will No So I choke you down just like a girl Oh, yeah Rapaziada, já tá faltando um pouquinho pra gente chegar Bom, agora eu tô chegando aqui no temas do Waragrad Será que você deu o outro, né? Waragrad é fácil, faz trono Tô chegando aqui no temas do Hot Beach A gente já tá chegando aqui neve aqui Então, rapaziada, vou parar o caixa E eu vou fumar muito, que eu vou tentar como eles acabam Mas, vou erguer o drone Fala, o link cai mais do drone Tchau 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 aqui já está escutando até os carros, tá jogando aí o que, comando? Parminha Cuidado, eu já estou aqui, vou estar derretado na cama agora, estou cansado pra caralho, moleque doido Mano, vocês não tem noção de tanto tempo que demorou pra gente chegar aqui, parando muito o caminho na chuva que tal Mas graças a Deus a gente está aqui, então galera, de noite a gente vai tomar o açaí Essas coisas, mas vai ficar pro vlog de amanhã, esse aqui só foi a gente vindo Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Falou, fica, até amanhã, amanhã vai ser o vídeo novo Falou e até a próxima, tchau